Eu não sei nem se o dinheiro resolve. Claramente existem artistas que me provam que não. Olá galera do Youtube, tudo bom com você? Eu me chamo Larissa e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje o vídeo é sobre estilo, né? Eu pesquisei muito e eu tinha montado um roteiro na minha mente como que eu ia falar pra vocês, como que eu ia explicar tudo. E de última hora eu resolvi mudar. Tá, resolvi mostrar pra vocês o normal, nada de formulinha. Por quê? Porque não existe fórmula, tá? Se você achou que eu ia te falar assim... Olha, esse aqui são sete estilos, você vai se encaixar perfeitamente em um ou dois e tudo que você comprar vai te satisfazer. Não existe, não tem, isso não acontece. Tá, e eu vou explicar o porquê e eu vou explicar tudo. Parte 2 de Encontrando Meu Estilo. Vamos lá! Você assistiu o outro, você separou o seu armário, você fez a maior bagunça do mundo, escreveu as três palavras que te descrevem. Vamos começar com alguns avisos, tá? Primeiro, aviso, não é rápido. Descobrir o seu estilo próprio não é do dia pra noite, você não vai assistir esse vídeo ou outros 30 vídeos em sequência, sair comprando tudo e vai estar tudo certo. Não é rápido. Você vai construindo, você vai se conhecendo melhor, conhecendo o que vai certo no teu corpo. E quando você encontra, o exemplo tá aqui, uma blusa que eu gosto, que eu me sinto bem, que fala um pouco sobre a minha personalidade e eu tô usando de novo. Segunda coisa que eu preciso falar pra vocês, não é pra sempre. Você não vai descobrir um estilo hoje, uma coisa assim, olha, tem uma visão do que que é, eu gosto disso, tudo maravilhoso. Daqui a três meses, você pode estar gostando de coisas completamente diferentes. Três, você vai errar, tá? Já estou te avisando, já errei muito. Normal, gente. Ser humano, a gente erra. A gente compra coisa errada, a gente compra coisa que a gente acha que na modelo é maravilhoso, a gente vai ficar também. Não, porque a modelo tem um tipo de corpo e a roupa parece, às vezes, que foi feita só pra elas, não pra gente. Então você vai errar, vai acontecer. Só aceita. Quarta coisa que eu preciso falar pra vocês e por que um outro vídeo é tão importante é você precisa saber o que você gosta. Não adianta você estar olhando o Pinterest, você estar olhando as blogueiras, você estar olhando revista, você estar olhando filmes e clipes de música e você fala eu gostei da roupa inteira dessa pessoa, vai ficar ótima pra mim. Não é assim que acontece. Você tem que ver como, o que você gosta naquele estilo, o que você gosta nas peças que mais te chamam a atenção, o que você já tem no seu armário que permeia dentro do que você já adora. Por isso aquele exercício era tão legal, de você pegar as três palavrinhas e ver quais das suas roupas se encaixam naquelas três palavras. Agora eu vou te falar sobre os sete estilos universais e as aesthetics. Os sete estilos universais... Larissa, que coisa maravilhosa! É assertivo, é aquilo ali. Bom, olha só. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês sobre os sete estilos universais. Antes das aesthetics, que eu vou explicar o que é. Os sete estilos universais, Eles foram criados pra meio que dar um norte pra mulher. Vou colar, tá? Porque eu escrevi cada um. E eu peguei o que é cada um. O estilo casual, ou esportivo, ou natural. Esse estilo tem duas pessoas que eu vejo bastante seguindo, que é a Gisele Bint e a Gigi Hadid, aquela modelo linda, maravilhosa. São tons neutros, o conforto, o despojado, o prático, panos que não amassam, sem estampa, calçado confortável. Uma coisa bem natural. Clássico. Quem é do clássico? Angelina Jolie. E, claro, a Kate Middleton. Que é maravilhosa, as duas maravilhosas. Remete ao ambiente de trabalho, cores neutras, Os cortes são bem delineados, são, assim, feitos pra elas. Tecidos e acessórios super clássicos. Formal. Cortes que não saem de moda. Quase nada de estampa nesse estilo clássico. O clássico também é chamado de tradicional. Contemporâneo ou elegante. É uma fashionista refinada. É uma clássica, porém moderna. Gosta de tendência, mas sem esquecer da elegância do look. Cores neutras, porém são cores fortes, presentes. Ela adora tons monocromáticos, acessórios e estampas baseados nas tendências. Então, essa pessoa do contemporâneo, realmente, ela segue as tendências. Ela usa, mas incorpora com uma coisa um pouco mais clássica ali. Pra não ter erro, né? Ela usa xadrez, ela usa conjunto. Ela sempre está bem refinada. Quem que eu vi que está ali enquadrado nisso? Muita gente referenciou a mesma pessoa. Olivia Palermo. Romântico. Clássica Marina Rui Barbosa, de alguns anos atrás. Se você está vendo esse vídeo agora em 2021, ela está indo para uma pegada mais sexy, um pouco mais contemporânea. Ela está tentando, gente. Mas ela era, assim, sumo romantismo. Você vê o casamento dela lindo, maravilhoso. Ela é romântica. Ela usava muita renda, babado, panos muito fluidos, tons pastéis, neutros, florais, poá, estampa fofa, manga bufante, cintura marcada. Vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas aqui que são comuns entre os sete estilos. Mas eu vou chegar lá. Vamos ver cada um. Estilo sensual. Óbvio que as Kardashian quase inteiras, elas são extremamente sensuais. Mas para mim, quem ressalta, assim, quem pega esse estilo mesmo é a Kim e a Kylie. Elas valorizam as curvas delas. O corpo feminino, cores impactantes, transmite imagem confiante e segura. Vai ter decote, vai ter saia agarrada, vai ter curtos, tecidos fortes, como couro, muito brilho, metalizado, muito salto, agulha. Outra pessoa também que está dentro desse estilo, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é a Bruna Marquezine, que está indo muito para a onda dessas meninas. Eu acho bem legal até o jeito que ela está interpretando. Mas então, é esse. Estilo criativo. Peças de diferentes estilos no mesmo look. Peças originais e únicas. Muita cor, muita estampa, cores vibrantes, mistura de estampa. Pega os acessórios do clássico, os acessórios do contemporâneo, os acessórios do casual, o vintage, e colocam tudo nos seus looks muito ousados. É sempre bem ousado. É sempre na sua cara, assim. É você botar a listra com bolinha, o xadrez. O famoso Agostinho Carrara, mas feito certo. Quem que eu vi que usa muito desse estilo? Tássia Naves usa bastante estilo criativo em algumas das suas looks. A Julia Petit usa bastante. E até ontem, porque ela acabou de mudar o estilo dela, a Billie Eilish. Ela dá uma misturada nos estilos aí, mas ela é bem no estilo criativo. Ela gosta de ser diferente, incorporar coisas diferentes no estilo dela. Estilo dramático. É um impactante. É a rainha do monocramático, da assimetria, mix de tecidos, texturas. Não se prende a tendência nenhuma. Ela é original. Vanguardista. Você sabe o que quer dizer vanguardista? Dá um Google aí se você não entendeu. Ela gosta de estar em destaque. É uma autoridade. Cores intensas, alto contraste entre ela. Muito color blocking. Estampas clássicas. É uma mistura de quase tudo. Fica bem confuso. Porém, vou dar um exemplo para vocês que vocês vão conseguir ver. Victoria Beckham. E a Constança Pascolato. Vou botar aqui para vocês verem alguns dos looks. Só estou dizendo sobre. Então, esses foram os sete estilos universais que a gente tem hoje pelo Google. Você viu como que eles se conversam? Como uma pessoa pode ser todos quase ao mesmo tempo? Você pode ter muitos incorporados em você, no seu armário. Você não vai se encaixar em um só. Não existe. E como é que... Me explica uma coisa. Como é que é estilo universal se a gente não vê estilo da mesma forma que alguém que está no Japão? Se a gente não vê estilo da mesma forma que a gente vê o estilo das europeias ou das africanas ou das australianas. Todo mundo vê estilo de formas diferentes e interpreta esses estilos de formas diferentes. Então, é um bom começo você pegar isso tudo que eu falei e ver qual você se encaixa um pouco mais. Pega um dos exemplos, as mulheres que eu usei de exemplo, e vê assim qual você se encaixa um pouco mais e vai dar lá uma olhadinha no Instagram delas, no Pinterest, pessoas que usam esses estilos. Porque já é um norte. Para quem não sabe nada de estilo, não sabe por onde começar, eles são um bom começo. Pelo menos aqui no Brasil, são um bom começo. Os especialistas, stylists, dizem que você pode ter até três. O casual, o clássico e o contemporâneo, eles estão mais em base para você adicionar os outros quatro. Então, você pode ser contemporânea, sensual e dramática. Você pode ser casual, romântica e criativa. Os stylists dizem que você pode ter até três. Então, para você começar, usa essas pessoas de exemplo, dá uma pesquisada sobre os estilos que você mais gostou, que você escutou aqui, e já vai pegando peças já desses estilos. Vamos agora para a outra parte desse vídeo, que são as asterix. O que são as asterix? O Google não tem muita coisa sobre o que é asterix de verdade. Então, eu vou juntar o que eu vi aqui e falar realmente para vocês o que é. Asterix é uma outra forma de chamar estilo. A gente importou isso dos Estados Unidos, começou lá. e as asterix são estilos criados na internet. As pessoas precisam dar nomes, elas precisam de rótulos. Então, as asterix são características de estilo que englobam um certo grupo de pessoas. você pode ter várias asterix diferentes. Você pode ter a esterix Dark Academia, que eu acho linda, mas também existe a Light Academia, muito parecida. Eu sei disso, por isso que eu fico bem confusa. Você tem a E-Girl Asterix, você tem a Visco, eu não sei falar esse nome, Asterix. Você tem uma das mais famosas, a Cotage Core Aesthetic. Então, todos esses tipos e muito mais existem por aí. E nenhum deles é preso a um tipo de estilo universal ou ou outro ou três deles. Elas são uma mistura de todos eles e são o que essas meninas criaram a partir do próprio estilo. Então, é uma subdivisão desses estilos universais misturado no estilo pessoal da pessoa. Nossa, no estilo pessoal da pessoa. As Asterix, que são milhares, elas são só uma especificação dos estilos. Outra problemática nisso aí, você querer rotular o seu estilo. Você acha que uma pessoa que se veste nessa Asterix de e-girl, ela vai ser e-girl da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir todos os dias do ano, ela vai querer um dia estar confortável sem maquiagem jogada em casa. Então, assim, eu acho muito ilimitante. O que eu acho empolgante na gente descobrir o estilo próprio é que a gente pode experimentar de tudo. Eu não gosto de rótulo porque você fala assim, ah, então você é casual. Não, eu não sou só casual. Eu tenho coisas do estilo casual que eu adoro e eu tenho coisas do estilo dramático que eu adoro usar. Adoro misturar os dois. Ah, então você é criativa. Também não, porque eu adoro um corte tradicional, uma coisa elegante. Quando eu não quero errar, eu vou direto assim, no básico. Entende? Então, eu acho que a gente tentar se colocar nesses estilos é só se colocar dentro de uma caixa e limitar a nossa criatividade. Por quê? a gente já é limitado de criatividade pra tanta coisa. Pra roupa e maquiagem não se limita. Experimenta de tudo. Ah, mas eu tenho medo de errar e ficar feio. Olha, também tem esse medo. Mas a partir do momento que você entende o seu corpo, entende o que você gosta, você vai experimentando as aesthetics e os estilos universais dentro do que você acha que faz sentido pra você. Tá, Larissa, já entendemos o que são os sete estilos universais, já entendemos o que são as aesthetics, mas se eu não posso me enquadrar nenhuma porque talvez esteja tudo errado, gente, não tô falando que você não pode. Você pode, vai experimentando, mas não se prende, tá? Não fica frustrada que se você não consegue ser um estilo só, isso não existe. O que eu estou dizendo é experimente de tudo com passimônia. Mas como fazer isso? Agora chegou a porção do vídeo que você estava esperando, amor, como é que a gente faz isso, Larissa? E eu com o meu caderninho vou dizer pra vocês aqui, eu escrevi que eu sou que bonitinho, né? Como que você vai fazer? Agora que você já entendeu mais ou menos o que você gosta no seu armário, o que você quer se definir um pouco ali, o que que é prioridade dentro daquelas três palavrinhas, o que que é prioridade pra você ter nas suas roupas. Você já entendeu isso, já tá incorporado. Você é você, né? Vamos saber como é que incorpora um pouco disso. Uma coisa legal, uma coisa que te deixa empolgada pra se vestir de manhã, pra se vestir de tarde, pra se vestir de noite, pra você sair do pijama. Vamos se empolgar com a roupa? Então como é que eu faço isso, amor? Você vai ter que baixar o meu aplicativo favorito no mundo inteiro, que é o Pinterest. Vai baixar o Pinterest pra Larissa. Você vai fazer uma pasta, pode ser secreta, pode ser aberta, se você não sabe como mexer, deixa do jeito que tá, só vai adicionando. Você vai fazer o quê? Você vai começar a adicionar no seu Pinterest, nos seus salvos do Instagram, faça uma pastinha lá nos salvos do Instagram. Deixa aqui o comentário se você quer um tutorial de como fazer um salvo no Instagram ou mexer no Pinterest. Me avisa se vocês quiserem um tutorial que eu faço um vídeo rapidinho, tá? Mas então, você vai ter que fazer essa pesquisa super legal que o pessoal acha que eu tô à toa. Não é. Não tô à toa, tô trabalhando, estou vendo o quê? O meu estilo no Instagram e no Pinterest. Então, agora você já tem uma desculpa pra ficar. Mas não é pra ficar olhando o corpo, preste atenção, é a roupa. Então, o que você vai fazer? Toda vez que você falar nossa, adorei essa roupa, você salva. Vai salvando. Mas você tem que gostar, tá? Você tem que gostar e falar assim, usaria ou me inspira. Nossa, mas eu podia traduzir isso aqui pro meu guarda-roupa. Pinterest, Instagram, clipe de música que você gosta, filmes que você tem de referência, lembra? Vamos lá, vou dar aqui um exemplo pra vocês aqui mesmo. Vamos comigo. Aqui é o meu Pinterest, tá? Vocês vão ver várias coisas aqui e eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem essa abinha aqui do pra você, que é o que ele acha que você gosta. Você vai aqui, ah, tô olhando várias coisas hoje. Hum, que lindo, que maravilhoso. Adorei esta roupa. Que roupa linda. Você clica na roupa. Olha que roupa linda. Ó, tem a ver com a Larissa? Não sei. Tem aqui um corpete, tem aqui um laço, uma sarote, um negócio aqui. Uma calça super de trabalho, super tradicional essa calça aqui. Ela tá o quê? No meio do campo, não é pra mim. Mas eu gostei do monocromático. Eu gostei dessa estrutura do bustier dela. Então não é que eu vou comprar roupa igual, mas é que eu vou interpretar se eu vou botar um bustier em cima, uma coisa mais menininha em cima e uma coisa mais tradicional. Aqui, corte reto. Embaixo. Entendeu? Você vai se inspirando, você vai salvando. Então, fez isso, salvou tudo. O que você vai fazer depois de salvar? Faz isso durante uma semana. vai tendo... Pegando informação, pegando o que você vai estudar, pesquisa, vai acumulando. Depois que você passar uma semana fazendo isso, você vai fazer o quê? Você vai olhar para todas as suas pastas e ver o que elas têm em comum. O que elas têm em comum? Ah, todas elas têm um top verde. Pode ter aí uma pista do que você está gostando, você gosta de um top verde. todas elas têm um sneaker super chunky, uma coisa enorme, aqueles tênisão mesmo, lindo, maravilhoso. Eu adoro aquilo. Tem quase todos os looks que eu vi. Mais uma dica do que você precisa estar seguindo. Não é que precisa ser Ah, eu gosto mais de um estilo tradicional. Mas se você está vendo que você gostou do tênis, amor, então incorpora o tênis no seu estilo tradicional. Busca ali looks com tênis, né? Que vai ter vários tipos de looks super profissionais e a pessoa usando tênis. Porque da próxima vez que você for comprar roupa, você vai pensar nisso. Você vai pensar, será que isso estaria naquela minha pasta do Pinterest ou no Instagram? Responde essa pergunta antes de comprar. Se for sim, é porque você realmente gostou. É uma coisa que você vai usar. Ai, Larissa, chegou em casa horrível em mim. Devolve. Você tem sete dias depois de receber qualquer coisa pela internet para devolver. Entra em contato com a loja e vê a política de devolução. Mas o certo são sete dias. No começo, não tem, não é errado, não tem problema de você copiar um look, de você comprar a mesma roupa. Não tem problema. é até você se sentir confortável dentro desse estilo, dentro das roupas, para você mesmo fazer as combinações, para você ver um look e se inspirar só com ele e traduzir para as roupas que você já tem ou para as roupas que você está comprando. Não tem problema, pode imitar, eu não fico chateada com certeza nenhuma blogueira vai ficar também. Gente, não fica com medo de ousar, de inovar, de usar uma coisa nova. Aquela coisa do e hoje você se arrumou por quê? Para mim, me arruma para mim, eu gosto de vir, eu gosto de se celebrar, eu gosto de ficar feliz com a roupa que eu estou, eu gosto de me sentir linda, posso me arrumar para ficar em casa. Eu já superei essa fase. O pessoal falando, está se arrumando para ficar em casa? Estou. Estou me arrumando para ficar em casa. E aí? Eu estou arrumando para mim, gente. Eu me arrumo para mim, vocês têm que se arrumar para vocês. Olhem no espelho e falam, meu Deus, como eu estou agata. Pega e tira uma foto. para guardar, lembra? Para saber assim com essa roupa de sentir gata. Não tenha medo de se expressar, de se jogar. Se você gosta muito de uma estética diferente, de alguém que usa muito mais de maquiagem do que você, se você gosta, tenta. Você não precisa tirar foto e postar, você não precisa mostrar para ninguém, você não precisa de nada, você não precisa nem do aval de ninguém, só sei. experimenta. Experimenta usar um toque com a barriga de fora que você tem medo agora. Experimenta. Quer usar um terninho, mas fica com medo do que as pessoas vão dizer. Experimenta. Experimenta. Vê como você está se sentindo. A roupa é a nossa expressão sem palavras. É o que a gente comunica, é o que a gente é. É para eu falar menos sobre o que que eu estou querendo dizer. A pessoa vai olhar para mim e falar assim, tá, já entendi a tua vibe, peguei um o que você quer dizer, né, o jeito que eu sou, eu, isso, é isso, gente. A roupa é uma expressão, não tenha medo de se expressar, seja você mesmo, amor. É, cuidado também, é uma coisa que eu mais amo aqui nesse canal, não é não? Então, eu acho que eu falei tudo. Queridas e queridos que estão me assistindo, eu fico muito feliz que vocês chegaram até o final desse vídeo. Faz o favor pra mim, se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo, dá um gostei aqui pra mim, só pra eu entender se esse tipo de conteúdo é legal, se eu continuo fazendo, se eu continuo pesquisando, esse tipo de coisa, né, pra poder saber. Gostou do conteúdo, gostou de mim, né, já o que assim, se inscreve no meu canal. É isso que eu tinha pra dizer, eu espero ter ficado um pouco mais explicado dessa vez, se vocês não consigam fazer isso, comenta aqui pra mim, tá, se você gostou, se você não gostou, qual das estéticas que você mais gostou, qual dos estilos universais que você vai tentar agora e lá no meu Instagram, vai lá falar pra mim o que você acha que eu sou. O que você acha que eu sou? Eu não me rompo tudo, não, eu também tô tentando entender o que eu tô passando pras pessoas, então se você puder me ajudar, vai lá responder. É isso, beijo, desculpa o vídeo longo, é muito conteúdo, beijo, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto